O senhor Caetano Veloso, com todo o talento dele, com toda a imprensa que ele tem a favor dele, precisa ouvir que isso não se grava num país civilizado, o que você acabou de gravar. E vou dizer no ar porquê. Devia haver censura. Só que Caetano Veloso é um porco.